Música Música Rompemos Atravessamos o portal dimensional Destruiramos O velho para de égma sozinhos Quebraremos o acerto mundial Nada vai fugir do jogo da lei do nível de sal E você também sabe o seu atuado Atuado ativamente não sofre nem doação O que realmente te faz mal Eu sou o que vai te tirar desse louco ou sou Indignado por não saber O que pode vir a ser Atuado no teatro sem saber Se eu é ninguém também entendo O que realmente eu senti O seu É vida É vida Os olhos abestão fedendo os raios do amanhecer Raios novinados, raios todos os alunos e norte Nos atravessam um tabunga, vazia, escura Não te damos Nossa visília É nossa rotina Salvas As sentinelas do encoste a trás Mediabatuação da sua mente Somos oufãos oufranáticos Somos oufranáticos A grandeza de mal Nas morda do que apenas está de mal Nas morda do que apenas está de mal Não há liga, deslugia, desligou Não há cora Toda densidade que vejo seu poder Nas morda do que apenas está de mal Nas morda do que apenas está de mal Decompensados Mesmo estados, desastros e cansados Somos oufranáticos Somos oufranáticos Despensados, gêneros, gêneros Confederados, aliados Já estão convocados pelo invogado De nosso cor sagrada Somos oufranáticos Queimai, torçam-nos, nossa geração Somos oufranáticos Queimai, torçam-nos, nossa geração